Como territorializar os ODS ou como fazer com que os ODS, os Objetivos Mundiais de Desenvolvimento Sustentáveis tenham sentido para um território e para um projeto territorial. Temos desde 2015 esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e é verdade, quando estamos nos territórios podemos ter a impressão que é bem de longe, que são coisas que vêm de cima e que não nos diz muito respeito. A vantagem a nível dos territórios é o facto de termos uma história com esses grandes compromissos internacionais de desenvolvimento sustentável no Rio, em 1992, que era a primeira grande conferência, a Cimeira da Terra, sobre a tomada de consciência das interdependências entre os desafios demográficos, sociais, ambientais, climáticos e muitos outros. Esta tomada de consciência a nível mundial deu lugar a uma declaração, que era a declaração do Rio. Nessa declaração tratava-se de dizer que temos que fazer algo. E este temos que fazer algo para o século XXI chamou-se uma Agenda XXI, é a Agenda XXI Mundial, a Agenda XXI Mundial, que depois foi aplicada em todas as áreas e em todos os países. O que era interessante nessa abordagem da Agenda XXI Mundial era dizer que nós tomamos consciência a nível internacional da interdependência dos desafios ecológicos, sociais, ambientais, económicos, etc. Mas sabemos perfeitamente que quando vamos querer agir, a nível internacional, vamos agir de maneira setorial. E foi o que aconteceu com o protocolo sobre o clima, o protocolo sobre a diversidade e para conseguir agir na complexidade entre esses vínculos, estas conexões, essas interdependências, só ao nível territorial é que o podemos fazer. Na declaração do Rio, de 1992, estava previsto o que chamamos de Agendas XXI locais. Se quisermos realmente agir para o desenvolvimento sustentável, seja levando em consideração todos os vínculos, é ao nível local que isso vai acontecer. Esse convite feito aos territórios de se apoderar dos grandes desafios e ver como ele e todos os atores no seu território, ou em função da história, das especificidades, como é que eles podem agir, é uma questão que os territórios devem colocar-se desde 1992. Em França foi necessário algum tempo para que adquiramos e que assimilemos essa informação. Já começou a aparecer no panorama das coletividades das autarquias francesas nos anos 2000. Nessa altura tivemos o aparecimento do que nós chamávamos de Agendas XXI locais, é uma das abordagens mais bem-sucedidas para conseguir realizar um projeto territorial de desenvolvimento sustentável. Esse projeto territorial de desenvolvimento vai definir onde vamos. Tínhamos cinco finalidades no quadro da referência nacional e ele vai definir como vamos para lá. Tem uma caixa de ferramentas com elementos de métodos, a governança, a participação cidadã, a avaliação, etc. Esses elementos foram utilizados, manipulados nos territórios. No departamento da Gironde está comprometida na Agenda XXI desde 2004, a coordenar uma rede com todas as autarquias da Agenda XXI, são 70 na Gironde. Desde os 13 aos 14 anos aprendemos juntos a tentar fazer concretamente desenvolvimento sustentável em projetos estratégicos, projetos territoriais de desenvolvimento sustentável. O que é interessante com o que ocorre com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 Objetivos adotados em 2015, é o facto de nos lembrar as urgências, ou seja, é bom, é positivo, em 92 tínhamos pensado, cuidado, há problemas, vamos ter que agir para ao século XXI. Aqui o que dizem hoje todos os Estados, esses 194 países que assinaram esses 17 Objetivos Mundiais de Desenvolvimento Sustentável e seus 169 alvos a alcançar daqui a 2030, trata-se de dizer, temos que acordar, se esperarmos o fim do século XXI para agir, vai ser muito tarde. Então a agenda não deve ser 21, a agenda deve ser para 2030 e 2030 tendo a consciência das urgências, ou seja, revendo a ambição e como é que os projetos territoriais, as agendas 21 e os outros, como é que eles se perderam tornando-se coleções de ações dizendo eu sobre a biodiversidade eu faço isso, a solidariedade faço aquilo, mas tínhamos perdido essa lógica de como agir verdadeiramente à altura dos desafios. No convite dos ODS e da agenda 2030 é dizer, vocês têm essa matéria toda, sabem agora nos territórios trabalhar sobre um projeto territorial de desenvolvimento sustentável, agora temos que transmitir. Tem que haver um impacto em relação aos desafios porque a situação é grave, porque a situação é grave localmente mesmo se em França se sentimos menos das consequências, porque até se vive bem em França, mas localmente e mundialmente. Nicolas Hulot, na última Cimeira para o Clima, disse que, afinal de contas, é a primeira vez que estamos condenados a falhar juntos ou a conseguirmos juntos e aqui não há opção, não há alternativa. Falamos do planeta, falamos do futuro do planeta, são incidências que são para agora e falamos obviamente dos vínculos entre o clima e a solidariedade, falamos da biodiversidade e dos migrantes, falamos do mundo no qual estamos e no qual vivemos hoje e falamos desta consciência da complexidade, falamos da consciência, das interconexões e dos vínculos que existem entre as coisas, falamos também das nossas capacidades em agir, porque isso é algo que nós aprendemos com os projetos territoriais de desenvolvimento sustentável, é o facto de sermos capazes de agir, as questões técnicas e as questões operacionais não são, não se trata disso, a questão aqui é, será que vamos fazer o mesmo? Então, nós trabalhamos, obviamente, quando estamos aqui em contato com as emergências, as urgências, é a questão da transformação, não estamos aqui unicamente sobre uma questão de melhoria contínua, não se trata de fazer um pouco menos bem ou termos coisas a realmente pôr na mostra, eu na ODD fazendo o totoloto das ODS, nem o ODD 12 faça esta ou aquela ação, não, realmente trata-se de saber que estamos à altura dos desafios. Quero dizer que o quadro de referência que tínhamos com os Agenda 21, o referencial de avaliação que tínhamos com o Agenda 21, temos que voltar a pôr em cima da mesa e dizer como devemos rever a bússola, em nome de que devemos agir com os 17 objetivos, como revemos as maneiras de agir, em que temos, obviamente, a participação de todos, porque isso é indispensável, mas para além da melhoria contínua, também temos todas as questões de inovação e de transformação e não devemos recear abordar questões de transformação de ruptura. Temos um resumo dos ODS que volta a dizer zero pobreza, zero fome, zero carbono. Temos que fazer projetos territoriais entre os quais os objetivos são zero pobreza, zero fim, fome, zero carbono. Não é um pouco menos de pobre, um pouco menos de... não. A certa altura é como reverter a situação, como é que fazemos tudo isso para agir ao nível, à altura dos desafios. É esse o desafio, as transições nas quais estamos são inevitáveis. Não é... não está a escolha, são inevitáveis, nós estamos dentro da... a situação é essa. Em contrapartida, a justiça é uma opção, é uma alternativa. Quando somos atores no território, vamos construir modos de resolução e ações que vão visar esta inclusão e esta justiça social e ecológica para todos. É essa a nossa missão. Nós vamos dirigir-nos para o que nós chamamos a corresponsabilidade. Não há nenhum desafio sobre o qual um único ator, que um único ator controla. Nós vamos questionar-nos todos sobre a participação que nós temos para alcançar esses objetivos. Como, em consciência, fazemos 100% da participação da parte que nós temos. E como ajudamos todos os que têm uma parte a fazer, a fazer a deles. Como é que vamos criar um ecossistema de corresponsabilidade que esteja realmente à altura dos desafios. É o meu apelo, é a agenda 2030 local. Temos mesmo que trabalhar sobre isso. Agora temos muitas coisas que já adquirimos e ferramentas para o fazer. Nós temos muitas coisas que já adquirimos e ferramentas para o fazer. Música Música